Livro 3, O Gamo Rei Naquela estação em Lótian, parecia que o sol pouco descansava. A rainha Murgauzi ainda despertava quando a luz vinha se infiltrar pelas cortinas. Tão cedo que as gaivotas ainda mal faziam barulho. Mas já havia luz suficiente para distinguir o corpo musculoso e peludo do jovem que dormia ao seu lado. Um privilégio do qual ele havia usufruído a maior parte do inverno. Fora um dos escudeiros de Lót e havia deitado olhares de desejo sobre a rainha, mesmo antes da morte dele. E na escuridão mortal do inverno, era pedir muito que ela dormisse sozinha nos aposentos frios do rei. Não que Lót tenha sido um ótimo rei, pensou, apertando os olhos contra a luz que se intensificava. Mas seu reinado foi longo desde antes de Uther Pentragon subir ao trono e o povo estava acostumado com ele. A gente de meia idade que não chegou a conhecer outro rei. Ele estava no trono, pensou, quando o jovem Lorlan nasceu. Bem, no que diz respeito a isso, ela também. Mas aquele pensamento era menos confortável e Morgauze se desvincilhou dele. Galwain teria sucedido o pai, mas ele mal visitara sua terra natal desde a coroação de Arthur e o povo não o conhecia. Ali em Lótian, já que havia paz na terra, as tribos estavam satisfeitas por serem governadas por sua rainha, com o filho Agravain ao lado caso precisassem de um líder na guerra. Desde tempos imemoriais, uma rainha havia governado o povo, como a deusa fizera com os deuses, e em geral, todos ficavam satisfeitos com que fosse assim. Mas Galwain permanecia ao lado de Arthur. Não o abandonou nem quando Lancelot viera para o norte antes de Beltane, de acordo com ele, para verificar se os faróis na costa haviam sido consertados, evitando que os navios fossem levados aos rochedos. Mas Morgauz imaginou que, na realidade, o real motivo daquela viagem fosse para que olhos a serviço de Arthur vissem o que acontecia em Lótian, se havia alguém ali em discordância com o governo do grande rei. Foi quando soube, então, da morte de Ingrane. A notícia não havia chegado ali antes. Ela e Ingrane não foram amigas quando jovens. Sempre invejara a beleza da irmã mais velha e jamais a perdoara por ter sido escolhida por Viviane para a Uther Pentragon. Morgauz pensava que teria dado uma grande rainha melhor que aquela tola tão dócil, devota e amorosa. Pois, quando tudo fora dito e feito, quando a lanterna se apagava, os homens não eram tão diferentes um do outro e todos eram ridiculamente fáceis de serem controlados, dependentes daquilo que uma mulher poderia lhes oferecer. Ela própria havia governado muito bem por trás do torono de Lót e teria feito ainda melhor com Uther, pois não se envolveria de modo tão estúpido com os padres. Ainda assim, quando soube da partida de Ingrane, sofreu sinceramente a perda e desejou que tivesse ido a tinta gel antes da morte dela. Tinha tão poucas amigas mulheres agora. A maioria de suas criadas havia sido escolhida por Lót por causa de sua beleza e disponibilidade para o rei e ele preferia mulheres que não pensavam muito ou conversavam com inteligência. Morgauze era, ele havia dito uma vez, o suficiente naquele aspecto. Ele a consultava sobre todas as coisas e respeitava sua inteligência, mas quando ela lhe deu quatro filhos reais, voltou-se ao que naturalmente preferia ter em sua cama. Mulheres bonitas e com pouco juízo. Morgauze jamais se ressentiu dos prazeres do marido e tinha até ficado contente por ser poupada de mais filhos. Se desejasse bebês para brincar, podia recorrer a seu filho de criação, Gwydion. E para além disso, as mulheres de Lót estavam sempre grávidas. O menino tinha muitos companheiros de brincadeira com sangue real. Lohrland se agitou ao seu lado, murmurou algo e a puxou para seus braços, ainda sonolentos. Morgauze desistiu de pensar, pelo menos por hora. Sentir a saudade dele, já que, durante a estadia de Lancelot na corte, ela enviara Lohrland para dormir entre os jovens rapazes. Apesar de que, por toda a diferença que isso teria feito para Lancelot, ela bem poderia tê-lo deixado ficar em sua cama ou dormindo com o cachorro. Bem, mas agora ele estava ali novamente. Lót jamais havia se ressentido de sua diversão, assim como Morgauze não se ressentia das mulheres dele. Mas, quando a excitação havia diminuído e Lohrland descer as escadas para a privada externa, Morgauze pensou subitamente que sentia falta de Lót. Não que ele tivesse sido particularmente bom nesse tipo de atividade. Já era velho quando se casaram. Mas, quando aquilo terminava, ele e ela costumavam ter conversas inteligentes e Morgauze percebeu que sentia saudade dos anos em que acordavam juntos. Ficavam na cama e falavam sobre o que seria feito e o que tinha acontecido no reino ou em toda a Bretanha. Quando Lohrland voltou, o sol já estava ficando forte e o ar cheio de vida com os gritos das gaivotas. Ela podia ouvir pequenos sons no andar de baixo e, de algum lugar, vinha o cheiro de pão sendo assado. Ela o puxou para si, deu um beijo rápido e disse, Você precisa ir embora, meu querido. Quero você fora daqui quando Guideon vier. Ele é um menino crescido agora e está começando a notar as coisas. Lohrland riu. Aquele menino nota tudo desde que saiu dos braços da ama. Enquanto Lancelot esteve aqui, notou cada movimento dele, até mesmo em Beltane. Mas não acho que deva se preocupar. Ele não tem idade suficiente para pensar naquilo. Não tenho tanta certeza, Morgauze afirmou e acariciou o rosto dele. Guideon nunca dizia nem fazia nada até ter certeza de que não ririam dele por ser muito jovem. Dono de si como era, nunca suportou que lhe dissessem que era jovem demais para qualquer coisa. Aos quatro anos, teve um acesso de raiva quando ouviu que não podia ir procurar ninhos de pássaros nos penhascos e quase sofreu uma queda mortal tentando acompanhar os meninos mais velhos. Morgauze lembrava-se daquela ocasião e de outras similares, quando disser a ele para nunca mais fazer isso ou aquilo de novo. E o menino imobilizar ao rostinho moreno dizendo Sim, é claro que farei e você não pode me impedir. A única resposta possível fora não, você não fará ou eu mesma vou lhe dar uma surra. Não que tivesse importância se ela o surraria ou não. Isso servia apenas para deixá-lo ainda mais petulante. Talvez desse resultado se ela estivesse disposta a bater nele até deixar o menino sem sentidos. Uma vez, tendo perdido a paciência, assustara-se consigo mesma com a força com que havia espancado a criança indefesa. Nenhum de seus filhos, nem mesmo o sempre teimoso Gareth, fora tão desafiador. Gideon fazia o que queria e, quando ficou mais velho, ela adotou métodos mais sutis. Não pode ou farei sua aia tirar suas calças e surrá-lo com uma vara de espinheiro na frente de todo o povo da casa como se fosse um bebê de quatro ou cinco anos. Aquilo funcionou por um tempo, pois o jovem Gideon era muito ciente de sua dignidade. Mas agora já não havia mais como impedi-lo. Ele fazia o que queria independentemente de qualquer coisa. seria necessário um homem muito forte para surrá-lo com a força necessária e ele sempre encontrava um jeito de fazer com que qualquer um que o ofendesse se arrependesse disso cedo ou tarde. Imaginou que o menino ficaria mais vulnerável quando começasse a se importar com o que as moças pensavam dele. Era moreno e descendia do povo das fadas como Morgana e era belo como Lancelot. Era possível que sua aparente indiferença às mulheres fosse a mesma de Lancelot. Pensou naquilo por um instante sentindo uma pontada de humilhação. Lancelot, ele era o homem mais belo que vira em muitos anos e ela havia deixado claro a ele que nem mesmo a rainha estava fora de seu alcance. Mas Lancelot fingiu não entender e continuou sempre a chamá-la de tia. Podia-se pensar pela maneira como ele a tratava que Morgauze era de fato velha gêmea de Viviane e não jovem o suficiente para ser filha dela. Morgauze começou a tomar o desjejum na cama enquanto falava com suas mulheres sobre o que deveria ser feito naquele dia. Trouxeram-lhe um pouco de pão fresco e naquela época do ano havia bastante manteiga na sala de laticínios. Enquanto se demorava apoiada nas almofadas Gwydion entrou no quarto. Bom dia mãe de criação ele disse saí e lhe trouxe algumas frutas silvestres e também a creme na dispensa se quiser buscarei para você. Ela olhou para as frutas silvestres orvalhadas em uma tigela de madeira. Foi muito atencioso de sua parte filho adotivo disse sentando-se na cama para dar-lhe um abraço. quando ele era apenas um pouco mais novo entrava sob suas cobertas em ocasiões como essa e ela lhe dava pão quente e mel. No inverno aninhava-o em seus cobertores de pele como qualquer caçula mimado. Ela sentia falta da sensação do corpinho quente contra o seu mas tinha consciência de que ele já estava realmente grande demais para isso agora. Ele se endireitou alisando o cabelo já que odiava ficar desarrumado. Morgana também era assim sempre havia sido uma menininha organizada. Saiu cedo meu amor observou e fez tudo isso só para sua velha mãe de criação? Não não quero creme não quer que eu fique gorda como uma porca velha quer? Ele inclinou a cabeça para o lado como um passarinho e olhou para Murgauze ponderando não faria diferença respondeu mesmo se ficasse gorda ainda seria linda e há mulheres nesta corte Mara por exemplo que não é mais gorda que você mas todos os homens e também as outras mulheres a chamam de Mara gorda de algum modo você não aparenta seu tamanho porque quando alguém a olha tudo que vê sua beleza então coma o creme se quiser mãe de criação uma resposta tão certeira vindo de uma criança ele realmente estava começando a se transformar em um homem embora fosse ficar como Agri Vane não muito alto um membro do povo antigo enfim e é claro perto do gigante Gareth sempre pareceria uma criança mesmo quando tivesse 20 anos havia lavado o rosto escovado com muito cuidado o cabelo que também fora aparado recentemente como está bonito meu amor ela disse enquanto os pequenos dedos dele investiam precisamente para pegar uma frutinha do prato você mesmo cortou seu cabelo não fiz o camarista cortá-lo disse que estava cansado de me parecer com o cachorro lote estava sempre com o cabelo bem cortado e bem barbeado e lance lote também durante todo o tempo que passou aqui gosto de ter a aparência de um cavalheiro e sempre tenho meu querido disse morgalse olhando para a pequena mão morena segurando as frutinhas tinha arranhões de espinheiros e os nós sujos encardidos com a mão de qualquer menino ativo mas ela notou também que ele havia esfregado bastante e que as unhas não estavam sujas ou quebradas mas cuidadosamente aparadas mas porque vestiu a túnica de festa esta manhã vesti e a túnica de festa ele perguntou o rostinho moreno inocente sim acho que vesti bem Whidion fez uma pausa e ela soube que fosse qual fosse seu motivo e é claro que tinha uma boa razão ela jamais saberia por fim ele afirmou calmamente molhei a outra com orvalho enquanto pegava as frutas silvestres para você senhora então disse de repente pensei que eu fosse odiar sir lancelote mãe Garrett sempre falou dele como se fosse um deus e Morgauze se lembrou de que embora não chorasse diante dela Gwydion ficará arrasado quando Gareth partira para a corte de Arthur também havia sentido falta dele Gareth era a única pessoa que tinha alguma influência real sobre Gwydion e podia fazê-lo obedecer suas ordens só com uma única palavra desde que for embora não havia um vivente a quem Gwydion ouvisse pensei que seria um tolo cheio de si afirmou Gwydion mas não era nada disso ele me falou mais sobre faróis do que até mesmo lote sabia acho eu e disse que quando eu for mais velho deveria ir para a corte de Arthur se for bom e honrado ser sagrado cavaleiro os olhos escuros profundos consideraram aquilo todas as mulheres disseram que me pareço com ele elas me perguntaram uma coisa e fiquei bravo por não saber a resposta mãe de criação disse e curvou-se para frente o cabelo escuro e macio caindo solto sobre a testa dando ao rostinho composto uma vulnerabilidade em comum diga-me a verdade Lancelot é meu pai pensei que poderia ser por isso que Gareth gostava tanto dele e você não é o primeiro a fazer essa pergunta meu amor ela pensou acariciando o cabelo macio do menino a puerilidade em comum no rosto dele enquanto fazia a pergunta tornou a voz de Morgauz mais gentil que o normal não meu pequeno dentre todos os homens do reino Lancelot não poderia ser seu pai fiz questão de perguntar durante todo o ano em que você foi gerado ele esteve na Bretanha menor lutando ao lado do pai dele o rei Ban também já tive essa dúvida mas se parece com ele porque Lancelot é primo de sua mãe assim como é meu sobrinho Guideon a examinou com ceticismo e Morgauz quase podia ler seus pensamentos ele acha que mesmo se eu soubesse que Lancelot era seu pai jamais diria algo diferente do que acabei de dizer por fim ele afirmou talvez um dia deva ir a Ávalon em vez de a corte de Arthur minha mãe mora lá agora mãe de criação não sei Morgauz franziu o senho mais uma vez esse seu filho adotivo estranhamente adulto a fizera falar com ele como se fosse um homem Guideon fazia isso com bastante frequência percebeu que agora que Lott estava morto o menino era a única pessoa na casa com quem falava de vez em quando de adulto para adulto ah sim Lott era homem o suficiente na cama à noite mas nunca tinha muito mais a dizer que um dos pastores ou até mesmo as criadas sai agora Guideon meu amor vou me vestir por que deveria sair perguntou ele sei bem qual a sua aparência desde que eu tinha cinco anos mas agora está mais velho disse ela com aquela velha sensação de desamparo não é apropriado que fique aqui enquanto me visto dá muita importância ao que é apropriado mãe de criação perguntou ele inocentemente os olhos pousados na depressão na almofada onde Lorlan se deitara e Morgauz sentiu o súbito fluxo de frustração e raiva ele podia enredá-la nesses argumentos como se fosse adulto ou até mesmo um druida então respondeu bruscamente não preciso lhe dar explicações sobre o que faço Guideon eu disse que precisava os olhos dele estavam cheios de inocência ferida mas se estou mais velho então preciso saber mais sobre as mulheres do que quando era bebê não é quero ficar e conversar ah fique se quiser mas vire-se de costas não o quero olhando para mim senhor indecência ele se virou obedientemente mas quando ela se levantou e fez um sinal para que sua criada trouxesse seu vestido disse não coloque seu vestido azul mãe de criação aquele que acabou de ser tecido e seu manto cor de açafrão agora vai me aconselhar sobre o que devo vestir o que é isso gosto de vê-la vestida como uma dama refinada e uma rainha ele respondeu persuasivamente e peça para arrumarem seu cabelo para o alto com a espiral de ouro sim mãe de criação para me agradar ora quer que me vista tão bem quanto para um festejo de solstício de verão para me sentar cardando lã e meus melhores trajes minhas damas ririam de mim criança deixe que riam insistiu Gideon não usaria suas roupas mais finas para me agradar e quem sabe o que pode acontecer antes que o dia se acabe poderá ficar feliz com isso morgalze rindo cedeu como desejar se quer que eu me vista para um festejo que seja teremos nosso próprio festejo aqui então e agora imagino que as criadas da cozinha devam assar bolos de mel para essa festa imaginária uma criança no final das contas pensou age dessa maneira para conseguir doces mas já que ele me trouxe frutas silvestres por que não agradá-lo bem Gideon devo mesmo pedir que assem bolos de mel para o jantar ele se virou o vestido de morgalze ainda estava desamarrado e ela viu os olhos dele permanecerem por um minuto em seus seios brancos não tão criança assim então mas ele disse sempre fico feliz em comer um bolo de mel mas talvez haja peixe para ser assado também no jantar se vamos comer peixe ela afirmou terá de trocar sua túnica novamente e pescar você mesmo os homens estão ocupados semeando ele respondeu rapidamente pedirei a lor lã para ir será como um feriado para ele ele merece um não merece mãe de criação está feliz com ele não está mor mor gauze pensou idiotice não vou corar diante de um menino da cidade se quiser mandar lor pescar meu querido então mande acredito que ele possa ser dispensado hoje e imaginou que gostaria muito de saber o que realmente se passava na mente de guídeon com sua túnica de festa e sua insistência em que usasse seu melhor vestido e providenciasse um bom jantar chamou sua criada e disse mestre guídeon gostaria de um bolo de mel cuide disso ele terá seu bolo respondeu a criada com um olhar indulgente para o menino olhe seu belo rosto é como um anjo anjo essa é a última coisa de que o chamaria pensou morgalze mas instruiu a criada a pentear o cabelo para o alto com a espiral de ouro ela provavelmente jamais saberia o que guídeon tinha em mente o dia passou lentamente como de costume morgalze perguntava se às vezes se guídeon tinha a visão mas ele nunca havia demonstrado nenhum dos sinais e quando uma vez ela lhe perguntara diretamente sobre o assunto agiu como se não soubesse do que ela estava falando então ela pensou que se ele tivesse o poder certamente já o teria flagrado se exibindo sobre isso ah bem por alguma razão obscura de criança guídeon queria um festejo e a persuadiu a fazer que isso acontecesse sem dúvida com gareth longe ele ficava solitário o tempo todo pois tinha pouco em comum com os outros filhos de lot não tinha a paixão de gareth por armas e coisas de cavaleiros nem até onde ela sabia o dom de morgana para música embora sua voz fosse clara e às vezes ele tomasse uma pequena flauta de pan como a dos pastores e tocasse uma música estranha de som lúgubre mas era a mesma paixão que havia cometido morgana que se pudesse passava o dia todo feliz com sua harpa ainda assim ele tinha uma mente ágil e atenta lote havia feito arranjos para que um padre instruído de iona viesse morar em sua casa por três anos para ensinar o menino a ler havia pedido ao padre que também ensinasse gareth enquanto estivesse por ali mas o garoto não queria saber de seu livro esforçava se obedientemente com as letras e o latim mas não ia além de galene nem da própria morgause na verdade na dedicação aos símbolos escritos ou a língua misteriosa dos velhos romanos agravaine tinha a mente ágil mantinha todos os registros e contas das propriedades tinha dom para os números mas Guidion absorvia cada bocado de conhecimento ao que parecia tão rapidamente quanto eram colocados diante dele em um ano ele sabia ler tão bem quanto o próprio padre e falava latim como se fosse um dos velhos Césares renascido tanto que pela primeira vez Murgauzi se perguntou se não havia alguma verdade no fim das contas no que os truídas diziam que nascemos várias vezes aprendendo mais a cada vida é um filho que traria orgulho a seu pai pensou Murgauzi e Arthur não tem outro filho com sua rainha um dia sim um dia contarei um segredo Arthur então terei a consciência do rei em minhas mãos o pensamento a entretinha imensamente surpreendia-se de que Morgana jamais tivesse usado aquele poder que tinha sobre Arthur poderia tê-lo forçado a negociar um casamento com seu rei vassalo mais rico obter joias e vantagens mas Morgana não dava importância a essas coisas apenas para sua harpa e para as bobagens que os druidas falavam ao menos ela Morgauzi faria melhor uso desse poder inesperado em suas mãos sentou-se no salão vestida em suas roupas finas inabituais cardando a lã e a tosa da primavera e tomando decisões Gwydion precisava de um novo manto ele estava crescendo muito rápido e seu manto velho que já estava na altura dos joelhos certamente não serviria para o frio do inverno e o garoto sem dúvida cresceria ainda mais rápido este ano talvez devesse cortar o manto de Agrivene para dá-lo a Gwydion e fazer um novo para seu filho Gwydion em sua túnica de festa cor de açafrão veio e aspirou o ar de modo apreciativo enquanto o aroma do bolo de mel rico em temperos começou a entrar no cômodo mas não ficou por ali pedindo que cortassem a iguaria e dessem um pedaço a ele mais cedo como teria feito alguns meses antes ao meio dia disse mãe levarei um pedaço de pão e queijo e sairei para andar pelas divisas agriven disse que eu deveria ir ver se as cercas estão em ordem não com seus sapatos de festa certamente não irei descalço respondeu Gwydion soltando as sandálias e as deixando ao lado dela perto da lareira prendeu a túnica no cinto para que ficasse bem acima dos joelhos pegou um pedaço de pau grosso e saiu enquanto Morgauze franzia o senho para ele não era uma tarefa da qual Gwydion se incumbisse em geral não importando o que a Grivaine quisesse o que havia com esse menino hoje Lorlan voltou depois do meio dia com um grande peixe tão pesado que Morgauze sequer conseguia levantá-lo ela o examinou com prazer alimentaria todos os que comiam a mesa alta e haveria sobras por pelo menos três dias limpo temperado com ervas estava pronto para o forno quando Gwydion entrou com mãos e pés lavado e o cabelo peixado e calçou novamente as sandálias olhou para o peixe e sorriu sim de fato será como um festejo disse com satisfação andou por todas as cercas irmão de criação perguntou a Gravaine vindo de um dos estábulos onde estivera cuidando de um pônei doente andei e a maior parte está em boas condições mas bem no topo das colinas ao norte no lugar em que deixamos as ovelhas no último outono há um grande buraco nas cercas de onde todas as pedras caíram devia enviar homens para consertá-las antes de colocar ovelhas para pastar lá enquanto as cabras fugiram antes que pudesse falar qualquer coisa subiu até lá sozinho Morgauze fez cara feia para ele alarmada você não é uma cabra poderia ter caído e quebrado a perna na ravina e ninguém tomaria conhecimento por dias eu já lhe disse várias vezes se for subir nas colinas leve um dos pastores com você tive minhas razões para ir sozinho respondeu William enrijecendo a boca de modo teimoso e vi o que queria ver o que poderia ver que vale o risco de algum ferimento de ficar lá deitado sozinho por dias perguntou a Gravaine contrariado eu nunca caí e se tivesse caído quem sofreria com isso seria eu o que você tem com isso se ocorra meus próprios riscos sou seu irmão mais velho e o governante desta casa e vai me demonstrar respeito ou eu forçarei a fazê-lo aos socos talvez se socasse a própria cabeça até abrir poderia enfiar um pouco de juízo nela retrucou Guídeon atrevidamente pois certamente nunca vai brotar ali sozinho seu pequeno vamos fale gritou Guídeon zombie de meu nascimento não sei o nome de meu pai mas sei quem é o seu e entre os dois prefiro a minha situação Agravaine deu um passo pesado em direção a ele mas Morgauze se levantou rapidamente e colocou Guídeon atrás dela não provoque o menino Agravaine se ele sempre pode correr para debaixo de suas saias mãe como ainda se espanta de que eu não consigo ensiná-lo a ser obediente perguntou Agravaine seria preciso um homem melhor que você para me ensinar isso disse Guídeon e Morgauze recuou com amargura na voz dele quieto menino quieto não fale assim com seu irmão sinto muito Agravaine não deveria ter sido grosseiro com você ele sorriu os olhos grandes e belos sob os cílios escuros a imagem de uma criança arrependida Agravaine rosnou estou apenas pensando em seu bem-estar malandrinho acha que quero que quebre cada osso do corpo e porque enfiou na cabeça que deveria subir as colinas sozinho bem de outro modo você não saberia sobre os buracos nas cercas e poderia colocar ovelhas ou até cabras para pastar ali e perder todas e eu nunca rasgo minhas roupas rasgo mãe morgalze riu pois era verdade Wydion era muito cuidadoso com suas roupas havia meninos assim bastava a Gareth vestir uma túnica e ela estaria amassada manchada e suja antes que a usasse por uma hora enquanto Gareth havia subido as colinas altas com sua roupa de festa cor de açafrão e era como se tivesse recebido da lavanderia naquele momento ele olhou para Agravaine em sua bata de trabalho e disse mas você não está vestido para sentar-se à mesa com a mãe em suas roupas finas vá colocar sua túnica boa irmão ou vai se sentar para jantar usando sua velha bata como um fazendeiro não recebo ordens de um pequeno tratante como você rosnou Agravaine mas foi em direção aos seus aposentos e Gwydeon sorriu com uma secreta satisfação ele disse Agravaine deveria arrumar uma mulher mãe ele é mal humorado feito um touro na primavera e além disso você não precisaria tecer e remendar as roupas dele Morgauze se divertia você tem razão mas não quero outra rainha sob este teto nenhuma casa é grande o suficiente para ser governada por duas mulheres então deveria encontrar para ele uma mulher bem estúpida que não seja muito bem nascida afirmou Gwydion assim ela ficará feliz de que lhe diga o que fazer pois terá medo de cometer um engano entre os nobres a filha de Nial seria uma boa opção é muito bonita a família é rica mas não muito porque boa parte do gado e das ovelhas morreu naquele inverno pesado há seis anos mas ainda assim teria um bom dote pois Nial teme que ela não se case a garota teve sarampo aos seis anos e sua visão não é boa e ela não é muito inteligente tampouco pode fiar e tecer bem mas não tem visão ou inteligência para muito mais então não vai se importar muito se a Gravenia mantiver sempre grávida ora ora mas que estadista você já é disse Morgauz e cáustica a Graven devia nomeá-lo de seus conselheiros você é tão sábio e consigo mesma pensou sim ele está certo falarei com Nial amanhã ele poderia se sair pior afirmou William com sinceridade porém não estarei aqui para isso mãe queria lhe contar o que vi quando subi nas colinas mas aqui está o caçador Donio ele pode lhe dizer e de fato o grande caçador já entrava no salão curvando-se diante de Morgauz minha senhora há cavaleiros na estrada aproximando-se do casarão uma liteira drapeada como a barca de Avalon e com eles um corcunda com uma harpa e servos com as vestes da ilha estarão aqui em meia hora Avalon Então Morgauz viu o sorriso secreto de Gwydion e soube que ele estivera pronto para isso Mas ele jamais falou sobre ter a visão Que criança não se vangloriaria disso caso a tivesse E subitamente o pensamento de que ele tivesse escondido isso tido mais prazer com que seu conhecimento fosse secreto lhe pareceu assombroso tanto que por um momento ela se encolheu quase com medo do filho adotivo e percebeu que ele o notou e não ficou descontente Tudo o que ele disse foi Não é uma sorte termos bolo de mel e peixe assado e estarmos todos vestidos com nossos melhores trajes para poder fazer as honras a Ávalo mãe Sim disse Morgauze fitando o filho adotivo Muita sorte de fato Guidion Enquanto estava no pátio da frente para dar as boas vindas aos cavaleiros Morgauze flagrou-se recordando o dia em que Viviane e Talizem foram ao castelo distante de tinta gel Talizem imaginava há muito não poderia fazer viagens assim se é que ainda estava vivo contudo ela teria recebido notícias se ele tivesse morrido e Viviane não cavalgava mais usando botas e culotes como um homem viajando rápido sem se importar com os outros Guidion estava quieto ao seu lado vestindo sua túnica cor de açafrão o cabelo escuro cuidadosamente penteado para trás parecia-se muito com Lancelot quem são esses visitantes mãe imagino que sejam a senhora do lago e o Merlin da Bretanha o mensageiro dos deuses respondeu Morgauze você me disse que minha mãe era uma sacerdotisa de Avalon a vinda deles tem algo a ver comigo ora ora não me diga que há algo que você não saiba disse Morgauze abruptamente e então cedeu não sei porque vieram meu querido não tenho a visão mas bem pode ser quero que sirva o vinho e ouça para aprender mas não diga nada a não ser que lhe dirijam a palavra aquilo pensou seria difícil para seus próprios filhos Gawain Gaharis e Gareth eram barulhentos e curiosos e fora difícil educá-los nas maneiras da corte meus filhos são como grandes cães amigáveis pensou enquanto Gwydion é como um gato quieto encantador precavido e vigilante Morgana quando criança havia sido assim Viviane não fizera bem ao afastar Morgana mesmo se estivesse com raiva dela por ter um filho e porque isso deveria importar a Viviane ela mesma tivera filhos inclusive aquele execrável Lancelot que causou tanto estrago no reino de Arthur que até aqui chegaram as histórias de como a rainha o favorece então Morgauze se perguntou porque ela mesma acreditava que Viviane não quisera que Morgana tivesse esse filho sabia que a sobrinha tinha se desentendido com Avalon mas talvez tivesse sido por iniciativa própria e não da senhora estava fundada em seus pensamentos quando Gwydion tocou seu braço e murmurou em meio tom seus convidados mãe Morgauze fez uma profunda reverência diante de Viviane que aparentava ter encolhido antes sempre tiveram uma aparência temporal mas agora parecia ter murchado com o rosto enrugado e os olhos fundos mas tinha o mesmo belo sorriso e sua voz era baixa e doce como sempre ah é bom vê-la irmãzinha ela disse puxando Morgauze para um abraço faz quanto tempo não gosto nem de pensar nos anos como parece jovem Morgauze dentes tão belos e o cabelo brilhante como sempre você conheceu o arpista Kevin no casamento de Arthur antes que se tornasse o Merlin da Bretanha Kevin também parecia ter envelhecido ficado mais recurvado e retorcido como um carvalho antigo bem ela pensou isso parece ser condizente com a posição de um dos druidas que costumam ter uma daquelas árvores como companhia de fato Morgauze sentiu a boca se mover em uma pequena onda de satisfação bem vindo mestre arpista ou melhor dizendo senhor Merlin como vai o nobre Talizien ainda na terra dos vivos está vivo respondeu Viviane enquanto outra mulher saia da liteira mas está velho e frágil agora e não fará novamente uma jornada dessas então disse esta é a filha de Talizien filha dos bosques de carvalho Niniane então é sua meia irmã Morgauze Morgauze ficou um pouco espantada enquanto a jovem se aproximou e a abraçou dizendo em uma voz doce fico feliz em conhecê-la irmã Niniane parecia tão jovem tinha cabelo claro loiro acobreado e olhos azuis sob cílios longos e sedosos Viviane disse Niniane viaja comigo agora que estou velha é a única além de mim do velho sangue real vivendo em avalon Niniane estava vestida como uma sacerdotisa seu cabelo louro fora trançado baixo sobre a testa mais a lua crescente azul recentemente pintada a marca da sacerdotisa podia ser claramente vista falava com a voz impostada de uma sacerdotisa cheia de poder mas parecia jovem e fraca ao lado de Viviane Morgauzi tentou se recordar do fato de que era anfitriã e esses eram seus convidados mas a verdade era que se sentia como uma criada da cozinha diante das duas sacerdotisas e do druida então lembrou a si mesma com raiva que as duas mulheres eram suas próprias meias irmãs e quanto ao Merlin era apenas um velho corcunda sejam bem-vindos a Lothian e ao meu salão este é meu filho Agravaine que governa aqui enquanto Gawaine está longe na corte de Arthur e este é o meu filho de criação Gwilion o menino se curvou graciosamente para os hóspedes ilustres mas soltou apenas um murmúrio educado de saudação é um rapaz belo e já crescido disse Kevin é este então o filho de Morgana Morgauzy levantou as sobrancelhas Há alguma utilidade em negá-lo a quem tem a visão senhor a própria Morgana me contou quando soube que eu vinha para Lothian disse Kevin e uma sombra cruzou seu rosto então Morgana está morando outra vez em Avalon perguntou Morgauzy e Kevin balançou a cabeça viu que Viviane também parecia aflita Morgana está na corte de Arthur respondeu Kevin Viviane então disse apertando os lábios ela tem trabalho a fazer no mundo aqui fora mas voltará a Avalon no tempo devido há um lugar esperando por ela o qual ela deve retomar é da minha mãe que fala senhora Viviane olhou diretamente para o garoto e de súbito ela parecia alta e imponente e o velho truque das sacerdotisas pensou Morgauzy mas Quidion jamais o vira antes e a senhora do lago então disse com sua voz repentinamente tomando todo o pátio por que me pergunta criança quando sabe muito bem a resposta zomba da visão Guidion tenha cuidado eu o conheço melhor do que pensa e há ainda algumas coisas nesse mundo que você não sabe guidion recuou de boca aberta e logo se transformou em uma simples criança precoce novamente Morgauzy levantou as sobrancelhas então ainda havia alguém e algo com poder de assustá-lo ele não tentou se desculpar nem se explicar com sua eloquência costumeira Morgauzy tomou iniciativa novamente dizendo entrem tudo está preparado para recebê-los minhas irmãs senhor Merlin olhou para a toalha vermelha que havia colocado na mesa levada as taças e as louças finas e pensou mesmo aqui no fim do mundo nossa corte não é nenhum chiqueiro conduziu Viviane para o seu próprio assento e acomodou o harpista Kevin ao lado dela Niniane tropeçou ao subir no estrado e Gwydion surgiu rapidamente com a mão pronta para escorá-la e uma palavra educada ora ora enfim nosso Gwydion está começando a notar uma mulher bonita trata-se apenas de boas maneiras ou de um desejo de agradar por ter sido censurado por Viviane tinha plena consciência de que jamais saberia a resposta o peixe fora assado à perfeição a carne rosada se desprendendo delicadamente da espinha e havia bolo de mel suficiente para a maior parte das pessoas da casa comerem um pouco ela também pedira mais cerveja de cevada para que cada um dos presentes no salão pudesse ter também algo extra em sua refeição havia bastante pão recém assado e leite e manteiga em abundância assim como queijo de ovelha Viviane comeu com parcimônia como sempre mas elogiou prontamente a comida colocou uma mesa realmente digna de uma rainha eu não seria mais bem recebida em camelot não esperava uma recepção como esta vindo sem aviso como fiz esteve em camelot viu meus filhos perguntou Morgauze mas Viviane balançou a cabeça e sua testa se encrespou em uma careta não ainda não embora deva ir até lá no que Arthur agora chama com os próprios padres da igreja de Pentecostes ela respondeu e por algum motivo Morgauze sentiu um leve frio na espinha mas com os convidados ali não tinha tempo de pensar nisso eu vi seus filhos na corte senhora disse Kevin Galwaine sofreu um pequeno ferimento no rosto em monte badom mas cicatrizou bem e fica coberto por sua barba ele começou a usar uma barba curta como a dos saxões não porque deseja se parecer com ele mas por não conseguir se barbear diariamente sem cortar o topo da cicatriz é capaz que lance uma nova moda na corte não viga Harris que está no sul fortificando a costa Garrett será feito companheiro na festa de Arthur no Pentecostes ele é um dos maiores e um dos homens de mais confiança na corte embora Sir Kai ainda o perturbe e o chame de Belo por causa de seu rosto bonito ele já deveria ter se tornado um dos companheiros de Arthur disse Gideon enciumado e Kevin olhou com mais bondade para o menino então está com inveja da honra de seu parente meu garoto realmente ele merece ser um companheiro e é tratado de acordo com sua posição mas Arthur desejou honrá-lo em sua primeira grande festa em Camelot então ele será feito companheiro com toda a cerimônia que o rei pode lhe oferecer pode ficar sossegado Gideon Arthur conhece bem o valor dele assim como de Gawain e ele é um dos companheiros mais jovens do rei então ainda mais timidamente Gideon perguntou conhece minha mãe mestre arpista a senhora Morgana sim rapaz eu a conheço bem respondeu Kevin gentilmente e Morgauze pensou que aquele homenzinho feio ao menos falava com uma voz bela e intensa é uma das mais belas damas na corte de Arthur e uma das mais graciosas também além disso toca a harpa tão bem quanto um bardo ora vamos disse Morgauze os lábios se abrindo em um sorriso divertida com a devoção óbvia na voz do arpista é bom contar uma história para entreter uma criança mas a verdade também deve ser dita Morgana bonita ela é feia como um corvo em Grand era bela quando jovem todos os homens sabiam disso mas Morgana não se parece nem um pouco com ela a voz de Kevin era respeitosa mas também divertida há um velho ditado na sabedoria dos druidas a beleza não está num belo rosto mas sim no interior Morgana é realmente muito bela rainha Morgauze embora a beleza dela não se pareça com a sua mais do que um salgueiro se parece com um narciso e ela é a única pessoa na corte a cujas mãos eu confio minha senhora ele fez um gesto para sua harpa que havia sido desembrulhada e colocada ao seu lado e aproveitando o ensejo Morgauze perguntou a Kevin se ele poderia tocar uma música para eles Kevin tomou a harpa e cantou e por um tempo o salão ficou totalmente silencioso a não ser pelas notas do instrumento e a voz do bardo enquanto ele cantava as pessoas no salão abaixo chegaram tão perto quanto podiam para ouvi-lo quando ele terminou Morgauze dispensou as pessoas da casa embora permitisse que Lorlan ficasse ali sentado em silêncio perto da lareira e disse também gosto muito de música mestre harpista e você nos deu um prazer do qual me lembrarei por muito tempo mas não fizeram essa longa viagem de Ávalon para as terras do norte para que eu pudesse ter um banquete com o harpista acredito peço que me digam porque vieram tão inesperadamente não tão inesperadamente respondeu Viviane com pequeno sorriso pois os encontrei com suas melhores roupas prontos para nos receber com vinho peixe assado e bolos de mel foi avisada de minha chegada e já que nunca teve mais do que um vislumbre da visão posso apenas imaginar que outra pessoa daqui a avisou ela então dirigiu um olhar irônico para Gwydion Morgauze assentiu e disse mas ele não me disse o motivo apenas me pediu para preparar tudo para o festejo e pensei que fosse apenas um capricho de criança Gwydion estava perto do assento de Kevin quando ele havia começado a embrulhar sua harpa e perguntou hesitantemente estendendo a mão posso tocar as cordas pode disse Kevin suavemente Gwydion puxou uma corda ou duas dizendo nunca vi uma harpa tão bela nem jamais verá acho que não há outra tão bela por aí nem mesmo em Gales onde há todo tipo de colégios de bardos minha senhora me foi dada de presente por um rei jamais deixa meu lado e como muitas mulheres ele completou curvando-se com cortesia para Viviane só fica mais bela com o passar dos anos gostaria que minha voz ficasse mais bela à medida que envelheço disse Viviane com bom humor mas a mãe negra não quis assim apenas os filhos imortais dela cantam melhor com o passar dos anos que minha senhora jamais cante com menos beleza do que agora aprecia aprecia a música mestre Gwydion sabe tocar alguma coisa na harpa não tenho sequer uma harpa para tocar respondeu Gwydion Cole que é o único harpista da corte ficou com os dedos tão duros que raramente encosta nas cordas estamos sem música há dois anos mas toca um pouco a flauta pequena e Aran que era o flautista de lote na guerra me ensinou a tocar alguma coisa na flauta de chifre de alce ela fica ali ele foi com o rei lote para o monte badom e assim como ele não voltou traga minha flauta disse Kevin e quando Gwydion a trouxe de onde estava pendurada na parede ele a limpou com um pano soprou a poeira de dentro dela então colocou a nos lábios e posicionou os dedos torcidos na fileira de furos no chifre tocou uma melodia dançante e depois colocou o instrumento de lado dizendo tenho pouca habilidade com ela meus dedos não são rápidos o bastante bem Gwydion se gosta de música vão ensinar lhe em Avalon deixe-me ouvi-lo tocar um pouco esse chifre A boca de Gwydion estava seca Morgauzio viu umedecer os lábios com a língua o garoto pegou o instrumento de madeira e chifre nas mãos e soprou cuidadosamente então começou a tocar uma melodia lenta e Kevin depois de um momento a sentiu já é o suficiente afinal você é filho de Morgana seria estranho se não tivesse nenhum dom poderemos ensinar lhe muita coisa pode ter as características de um bardo mas é mais provável que tenha mais aptidão para ser sacerdote e druida Gwydion piscou e quase deixou a flauta cair da mão ele a pegou na parte inferior da túnica um bardo o que quer dizer com isso fale claramente Viviane o encarou no tempo certo Gwydion você nasceu para ser druida e decente de duas linhas reais receberá os ensinamentos ancestrais e a sabedoria secreta em Avalon e um dia poderá portar o dragão ele engoliu em seco e Morgauz observou assimilar as informações ela bem podia imaginar que a ideia de sabedoria secreta atrairia Gwydion mais do que qualquer coisa que pudessem ter oferecido a ele o garoto gaguejou você você disse duas linhagens reais Viviane fez que não com a cabeça quando Liliane tentou responder então disse apenas tudo será esclarecido quando for o tempo apropriado Gwydion se você se tornar druida a primeira coisa que deve aprender é o momento de ficar em silêncio e não fazer perguntas ele a olhou mudo e Morgauz pensou todo o trabalho deste dia valeu a pena para ver Gwydion por uma única vez impressionado a ponto de perder as palavras bem ela não estava surpresa Niniane era bela e parecia se muito com Ingrane quando jovem ou com ela mesma apenas com cabelo louro em vez de ruivo Viviane então disse em voz baixa isto é o que posso lhe dizer agora a mãe da mãe de sua mãe era senhora do lago e de uma longa linhagem de sacerdotisas em Brainy Morgauz e também tem o sangue nobre de Thalysian assim como você muitas das linhagens reais dessas ilhas entre os druidas foram preservadas em você Gwydion e se for digno um grande destino o espera mas deve realmente ser digno dele apenas sangue real não faz um rei mas sim a coragem a sabedoria e a sagacidade eu lhe digo menino que aquele que leva o dragão pode ser mais rei do que aquele que se senta em um trono pois o trono pode ser conquistado pela força das armas ou por astúcia ou como fez lote por ter nascido na cama certa e ter sido gerado pelo rei certo mas o grande dragão pode ser conquistado apenas pelos próprios esforços não nesta vida apenas mas nas que se passaram antes e isto que lhe conto aqui é um mistério e eu não entendo disse Gwydion é claro que não a voz de Viviane era incisiva como eu disse é um mistério e muitos druidas sábios estudaram por muitas vidas para entender menos que isso não quis dizer que deve entender mas sim ouvir e aprender a obedecer Gwydion engoliu em seco e baixou a cabeça Morgauze viu Niniane sorrir para ele e o menino respirou fundo como se recebesse um indulto e sentou-se aos pés dela ouvindo em silêncio por uma vez sem tentar dar uma resposta ou uma explicação petulante Morgauze pensou talvez seja do treinamento dos druidas do que ele precise então vieram me dizer que criei o filho de Morgana por tempo suficiente e que chegou a hora de ele ser levado a Avalon e educado nos ensinamentos dos druidas mas não teriam viajado em pessoa por esse longo caminho para me dizer isso poderiam ter enviado qualquer druida menor para levar o menino sob sua custódia soube por anos que não condiziam um filho de Morgana a terminar seus dias entre pastores e pescadores e onde mais além de Avalon seu destino estaria eu lhe peço diga-me o que mais motivou essa viagem ah sim há mais vejo no rosto de vocês que há mais Kevin abriu a boca para falar mas Viviane disse bruscamente porque ele contaria todos os meus pensamentos Morgana quando busca tornar tudo em vantagens para você e seus filhos mesmo agora Gawaine é o mais próximo do trono não por causa de sangue mas pelo amor de Arthur e quando Arthur se casou com Guinefa previ que ela não teria filhos pensei que fosse provável que ela morresse no parto então não desejei me meter na felicidade de Arthur pois contava que poderíamos arrumar uma mulher mais adequada para ele depois mas deixei que tudo fosse longe demais e agora ele não quer se afastar de Guinefa mesmo ela sendo estéreo e você não vê nisso nada além de uma oportunidade para o avanço de seu próprio filho não deveria supor que ela seja estéreo Viviane o rosto de Kevin estava marcado por uma expressão amarga ela estava grávida antes de Monte Badon e carregou a criança por cinco meses completos poderia muito bem ter chegado ao parto acho que abortou por causa do calor do confinamento no castelo e de seu próprio medo dos saxões e foi a pena que sentiu dela acredito eu que fez com que Arthur traísse Avalon e deixasse de lado o estandarte do dragão então não foi apenas pela falta de filhos rainha Morgauze que Guinefa causou tanto mal a Arthur afirmou Niniane ela é uma criatura dos padres e já o influenciou demais se algum dia tiver um filho que viva até ficar adulto as coisas ficariam ainda piores Morgauze sentiu que estava prestes a sufocar Guinefari 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 é um cristão como Arthur disse Viviane duramente deseja apenas agradar ao rei em todas as coisas não sei se Arthur tem um grande comprometimento com o deus cristão ou se é tudo para agradar Guinefari por pena dela completou Kevin um homem que desrespeita um juramento por causa de uma mulher serve para reinar questionou Morgauze desdenhosa Arthur então é um perjuro eu ouvi dizer que já que Cristo e a Virgem Maria lhe deram a vitória em Monte Badom não os colocará de lado agora respondeu Kevin e também o escutei dizer quando falou com Thalizien que a Virgem Maria era como a grande deusa e que foi ela quem lhe deu a vitória para salvar esta terra e que o estandarte do Pentragon era de seu pai Uther e não dele ainda assim disse Niniane não tinha o direito de abandoná-lo fomos nós de Avalon que colocamos Arthur em seu trono e ele nos deve isso que não importa qual bandeira se agita sobre o exército de um rei perguntou Morgauz com impaciência os soldados precisam de algo para inspirar a imaginação deles como sempre você ignora o mais importante respondeu Viviane é o que vive na imaginação e nos sonhos deles que devemos controlar de Avalon ou a luta contra Cristo estará perdida e a alma deles será escrava de uma fé falsa o símbolo do dragão deve estar sempre diante deles para que a humanidade busque realizações e não fique só pensando em pecado e em pagar penitência não sei disse Kevin devagar talvez seja bom que existam esses mistérios menores para os tolos e assim os sábios podem receber os ensinamentos secretos talvez a humanidade tenha facilidade demais para chegar a Avalon e por esse motivo não lhe dê valor gostaria que eu ficasse sentada vendo Avalon se perdendo mais ainda nas brumas tanto quanto o país das fadas indagou Viviane o que digo senhora respondeu Kevin com deferência mais firme é que pode ser tarde demais para impedir isso Avalon sempre estará lá para os homens que buscam o caminho por todas as eras e além delas se não conseguem encontrar o caminho para Avalon talvez seja um sinal de que não estão prontos ainda assim retrucou Viviane com a voz dura e de manter Avalon no mundo ou morrerei tentando fez-se um silêncio no salão e Morgauze percebeu que estava gelada ela então disse avive o fogo Gwydion e passou o vinho você aceita irmã e você mestre arpista Niniane se serviu do vinho mas Gwydion continuou sentado imóvel como se estivesse sonhando ou em outro estado de consciência Morgauze disse Gwydion faça o que mandei mas Kevin estendeu a mão e lhe pediu que ficasse quieta ele sussurrou o menino está em transe Gwydion fale é tudo sangue ele sussurrou sangue derramado como sangue do sacrifício nos altares ancestrais sangue derramado no trono Liliane tropeçou e o resto do vinho vermelho sangue caiu em cascata sobre Gwydion e o colo de Viviane ela se levantou alarmada e Gwydion piscou e se chacoalhou como um cachorrinho ele disse confuso o que sinto muito deixe-me ajudá-la ele pegou o odre da mão de Niniane isso parece sangue derramado deixe-me pegar um pano na cozinha e correu como qualquer menino ativo bem aqui está seu sangue disse Morgauz com aversão meu Gwydion também se perderá em sonhos e visões doentias limpando o vinho grudento do vestido Viviane disse não menospreze o dom de outra pessoa por não ter a visão Morgauz Gwydion voltou com o pano mas ao se abaixar para limpar o vinho tropeçou Morgauz pegou o pano de suas mãos e pediu que uma das criadas viesse secar a mesa e a lareira ele parecia doente mas em vez de tentar exagerar isso para ganhar sua atenção como em geral fazia virou-se rapidamente como se estivesse envergonhado ela ansiava por tomá-lo nos braços e acalentá-lo essa criança que havia sido seu último bebê quando os outros haviam crescido e partido mas então sabendo que ele não lhe agradeceria por isso ficou calma olhando para suas mãos marcadas Niniane estendeu a mão para ele também mas foi Viviane quem o chamou os olhos severos e firmes fale a verdade há quanto tempo tem a visão ele baixou os olhos e respondeu não sei não sabia que nome dar a isso e ficou quieto recusando-se a olhar para ela e você a escondeu por orgulho e amor pelo poder não foi disse Viviane calmamente agora ela o dominou e você precisará tomar o controle espero que tenhamos chegado a tempo e que não seja muito tarde estás onzo sente-se aqui então e fique quieto para assombro de morgalze Guidion sentou-se quieto aos pés das duas sacerdotisas depois de um momento Niniane colocou a mão na cabeça dele e o menino se encostou nela Viviane se voltou novamente para morgalze e afirmou como já lhe disse antes Guinefar não terá um filho de Arthur mas ele não se afastará dela ainda mais por ser cristã já que a religião deles proíbe que um homem deixe sua mulher morgalze deu de ombros e disse que tem isso ela abortou uma vez ou talvez mais de uma vez e já não é mais uma mulher tão jovem a vida é incerta para as mulheres sim morgalze respondeu Viviane uma vez você tentou se aproveitar da incerteza da vida para que seu próprio filho ficasse mais perto do trono não foi eu aviso você minha irmã não se meta naquilo que foi decretado pelos deuses morgalze sorriu pensei Viviane que tivesse me dado um sermão há muito tempo ou terá sido talizem algo sobre como nada acontece a não ser pela vontade dos deuses se Arthur tivesse morrido antes de chegar ao trono de Uther então não duvido que os deuses teriam encontrado outra pessoa para servi-los não vim aqui discutir teologia com você garota infeliz disse Viviane com raiva pensa que se fosse por minha vontade teria deixado em suas mãos a vida ou a morte da linhagem real de Ávalon Morgauz repetiu com uma zanga suave mas a deusa não desejou que você fizesse sua própria vontade assim me parece Viviane estou cansada dessa conversa sobre uma velha profecia se os deuses existem do que não tenho certeza não posso crer que se rebaixariam a ponto de se intrometer nas questões dos homens nem esperaria pelos deuses para fazer o que vejo claramente que deve ser feito quem pode dizer que a deusa não trabalha por meio da minha mão assim como de outra Morgauz viu que Niniane estava chocada sim era outra tola como em Grane acreditando em toda essa conversa de deuses quanto a linhagem real de Avalon você vê que eu a criei muito bem ele de fato parece forte e muito saudável disse Viviane mas pode garantir que não lhe causou uma falha interior Morgauz Guedion levantou a mão e disse abruptamente Minha mãe de criação foi boa para mim a senhora Morgana não se importou muito com a criação de seu filho não veio nenhuma vez aqui perguntar se eu estava vivo ou morto Kevin afirmou severamente pedimos que falasse apenas quando alguém lhe dirigisse a palavra Guedion e você não sabe nada sobre as razões ou propósitos de Morgana Morgauz olhou incisivamente para o bardo pequeno e aleijado será que Morgana fez confidências a esse aborto infeliz enquanto tive de arrancar o segredo dela a força com feitiços e a visão ela sentiu uma onda de raiva e Viviane disse basta você o criou bem enquanto lhe convinha Morgauz mas noto que não se esqueceu de que ele está mais próximo do trono do que Arthur estava nessa idade e mais próximo ainda que seu filho Gawain quanto a Guinefa vi que terá alguma parte no destino de Avalon ela não pode ser totalmente desprovida da visão pois uma vez atravessou as brumas e foi para a costa de Avalon talvez se receber um filho e ficar claro que foi pela vontade e pelas artes de Avalon ela olhou para Niniane ela seja capaz de o conceber se aceitar ter uma feitiçaria poderosa ao seu lado para evitar que aborte a criança é tarde demais para isso afirmou Kevin foi por causa dela que Arthur traiu Avalon e deixou de lado o estandarte do dragão a verdade é acredito eu que ela não tem o juízo no lugar a verdade é disse Niniane que você guarda rancor dela Kevin mas por que o arpista abaixou os olhos e fitou as mãos torcidas e cobertas de cicatrizes por fim disse é verdade nem em pensamentos consigo tratar Gwynefar com justiça não sou mais que humano mas mesmo se gostasse dela diria que não é rainha para um rei que deve governar de Avalon não sentiria pesar se ela sofresse algum acidente ou infortúnio pois se desse um filho Arthur ela pensaria que teria sido apenas pela bondade de Deus mesmo se a própria senhora do lago ficasse ao lado dela na cama não consigo deixar de rezar para que ela não tenha esta boa sorte Burgauze abriu seu sorriso felino Gwynefar pode querer ser mais cristã que o próprio cristo afirmou mas conheço algo das escrituras deles pois lot trouxe um padre de ona para cá a fim de ensinar os meninos a sagrada escritura diz que aquele que deixar a esposa está condenado a não ser que ela tenha cometido adultério e até aqui em lote ouvimos que a rainha não é assim tão casta Arthur freqüentemente está fora nas guerras e todos os homens sabem como ela olha para o seu filho com bons olhos Viviane você não conhece Guinefa afirmou Kevin ela é mais devota que o normal e Lancelot é tão amigo de Arthur que creio que o rei não faria nada contra eles a não ser que pegasse os dois na cama diante de toda a corte até isso pode ser arranjado respondeu Morgauz Guinefa é bonita demais para pensar que as outras mulheres gostam dela com certeza alguém poderia fazer um escândalo para forçar a mão de Arthur Viviane fez uma careta de repúdio que mulher trairia outra dessa maneira eu trairia se estivesse convencida de que seria para o bem do reino respondeu Morgauz eu não respondeu Niniane e Lancelot é honrado e o amigo mais próximo de Arthur duvido que traísse o rei por Guinefa se desejamos que ela seja abandonada devemos procurar outra maneira mas há um porém disse Viviane soando cansada ao que sabemos Guinefa não fez nada de errado não podemos tirá-la do lado de Arthur enquanto cumprir sua parte no acordo ser uma esposa totalmente dedicada a seu rei se um escândalo for feito deve haver alguma verdade nele Ávalon tem compromisso com a verdade mas e se houvesse um escândalo verdadeiro perguntou Kevin então ela precisaria responder a ele respondeu Viviane eu não terei parte em acusações falsas ela tem ao menos outro inimigo disse Kevin pensativamente Liu de Grans do país do verão morreu há pouco tempo assim como sua jovem mulher e o filho mais novo que tinha com ela e Guinefa é rainha lá agora mas Liu de Grans tem um parente que afirma ser filho dele embora eu não acredite nisso entretanto acho que ele gostaria de poder se declarar rei pelo velho costume das tribos dormindo com a rainha é é bom que não tenham esse costume na corte cristã de lote não é disse Guidion mas falou com a voz tão baixa que podiam fingir que não o escutaram Borgauze então pensou ele está zangado por ser ignorado apenas isso ficarei com raiva porque um filhote me morde com seus dentinhos de acordo com os velhos costumes afirmou Niniane as belas sobrancelhas se franzindo em pequenas rugas Guinefa não é efetivamente casada se não tiver um filho de seu marido se outro puder tomá-la de Arthur sim essa é a questão disse Viviane rindo Arthur pode manter sua esposa pela força das armas e ele o faria não duvido então ficou séria a única coisa da qual podemos ter certeza é que Guinefar continuará estéreo se conceber novamente há feitiços para segurar que não segure a criança até o nascimento ou mesmo além das primeiras semanas de gestação e quanto ao herdeiro de Arthur ela fez uma pausa e olhou para Guineon ainda sentado como uma criança sonolenta a cabeça descansando no ombro de Niniane ali está o filho da linhagem real de Avalon e do grande dragão Morgauze segurou o fôlego nunca antes em todos esses anos havia lhe ocorrido que Morgana tivesse engravidado do meio irmão por algo além de um grande infortúnio agora via a complexidade do plano de Viviane e estava estarecida com a ousadia dele colocar um filho de Avalon e de Arthur na sucessão do trono O que será do gamo rei quando o jovem gamo crescer? Por um momento Morgauze não sabia se o pensamento era seu ou se havia chegado a sua mente como um eco das duas sacerdotisas de Avalon diante dela sempre tinha esses momentos incompletos e perturbadores da visão embora nunca tivesse controle sobre quando eles viriam ou na verdade nunca se importasse com isso os olhos de Gideon estavam arregalados ele se curvou para frente com a boca aberta senhora ele disse sem fôlego é verdade que eu que eu sou filho do do grande rei sim respondeu Viviane com a boca contraída embora os padres jamais o aceitem para eles é o pecado dos pecados que um filho tem um filho com a filha de sua mãe colocaram se em uma posição mais santa que a da própria deusa que é mãe de todos nós mas é assim Kevin se virou lenta e dolorosamente com o corpo aleijado ajoelhando-se diante de Gideon e disse meu príncipe senhor filho da linhagem real de avalon e do grande dragão estamos aqui para levá-lo a avalon onde poderá ser preparado para seu destino pela manhã deverá estar pronto para partir de linhagem de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto